Bem-vindos a mais um vídeo! Uma pergunta que eu recebo muito no tema Marcela Rainha do Lar, dona de casa maravilhosa, é sobre móveis. Então, como eu fiz meu apartamento alugado, como eu fiz, o que eu fiz, o que eu não fiz, com quem, por quê? Vamos lá! O apartamento que eu aluguei já tinha todos os armários principais de cozinha e tinha todos os armários de roupa. O que eu fiz na parte de roupa? Eu fiz adaptações, encomendei móveis que eu precisava ainda. Então, no quarto, eu fiz uma adaptação e incluí também mais um móvel na parte do closet, do armário das roupas. Fiz a adaptação porque tinha uma parte que era de pendurar a roupa e eu não precisava de mais lugares para pendurar. Eu precisava de uma sapateira, então tirei e fiz sapateira de cima a baixo. E também tinha um outro lugar que era como se fosse um espaço para TV no quarto e eu não quero TV no quarto. Fechei e coloquei umas prateleiras para a bolsa e essas coisas. Então, no quarto foi isso que eu fiz. O mais importante que eu fiz, que foi muito celebrado no meu Instagram, porque eu demorei muito para fazer, porque eu demorei para decidir a parte de caixa de som, essas coisas, foi o home theater. Então, o móvel da TV que eu fiz todo planejado, pensado, a gente tirou as medidas. Eu escolhi fazer em laca, é o único móvel da minha casa que eu escolhi em laca, que é uma coisa mais chique. Então, eu fiz em laca, fiz exatamente o tamanho da TV com o nicho para os... Como é que chama isso, gente? Para as coisas de som, Apple TV, o receiver, essas coisas. Aparelhos eletrônicos. Home theater. Fiz também com um encaixe para um banquinho que eu tenho, mas vocês vão ver tudo isso detalhado que eu estou falando, explicando melhor de onde é o quê, o que é o quê e tudo mais, nos vídeos de cada cômodo. Então, eu vou mostrar para vocês depois mais detalhado o home, essas coisas. Como eu fiz o projeto? Assim que eu aluguei o apartamento, não tinha nada, nem cama, nada, 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 nada. Eu chamei o Jarbas da Ambientar e falei, Jarbas, vamos lá no meu apartamento, você dá uma olhada em tudo e daí você desenha tudo o que você acha que vai ficar bom e é o jeito que isso vai ficar bom. Então, eu vim aqui com ele e não tinha nada, nada. E mostrei para ele, tipo, aqui é o home, o que você acha nessa parede? Ele tirou as medidas, desenhou. Falei, na cozinha, o que você acha que eu faço? Você falou, aqui você pode colocar as prateleiras, aqui uma mesa, vamos aproveitar aqui para prateleiras, aqui no seu quarto, vamos fechar, a gente faz uma adaptação. Então, eu trouxe ele aqui e usei da expertise dele para desenhar e fazer toda a apresentação do projeto de todos os móveis. Todos os móveis são planejados, mas assim, embora muita gente me questiona isso, tipo, o apartamento é alugado, você fez móveis para o apartamento? Eu fiz, por ele ser alugado, eu fiz o que eu precisava para uso. Também acho que é uma bobagem, só porque você está morando alugado, você morar meio acampada. São prateleiras que depois, se eu quiser tirar e colocar em um outro apartamento, eu consigo. Tirando a adaptação do móvel, do closet, das minhas roupas, que não tem muito o que fazer com ela, é a única coisa que eu realmente vou perder, porque o home eu posso levar depois o móvel comigo e montar em um outro apartamento, são coisas fáceis. Mas assim, eu acho que fez ficar gostoso o apartamento, fez não ficar com cara de acampado. Esses móveis planejados, ok, não precisa ser assim, um nicho impossível para exatamente aquele pedacinho de parede que só tem nesse tipo de apartamento. Não precisa ser uma coisa tão difícil, mas a gente pode sempre procurar deixar com uma cara gostosa. Então, a bancada da cozinha, desde o dia que chegou, para mim, o apartamento é outro. É um lugar que eu tenho um apoio para uma caixa, às vezes chega muita coisa em casa, entrega, presentes, roupas, eu vou colocando lá e não fica bagunça na sala. Então, eu fui me organizando bem desse jeito e, lembrando, aos poucos eu vou mostrando para vocês, cantinho por cantinho e explicando, mas acho que nesse vídeo, com tudo isso de imagem, com os projetos, com os desenhos, foi assim que a gente fez. Pouquinho a pouquinho eu fui escolhendo os revestimentos e tudo mais e eu fiquei super feliz com o resultado. Eu acho que, assim, a gente tem que fazer o apartamento alugado ou não ficar gostoso. Então, você tem que buscar alternativas que deixem um apartamento bem aconchegante e com cara de pronto. Assim, com cara de feito. A gente vai continuar com muitos assuntos. Esse tema de Marcela Rainha do Lar, eu falei que montar a casa demora um pouco, dá muito trabalho. Então, eu vou mostrando para vocês aos poucos, eu vou gravando aos poucos, mas está quase tudo pronto. Então, eu espero que, acho que nos próximos 30, 40 dias, eu já devo colocar todos os vídeos, aos poucos, aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, dar like no vídeo, compartilhar com os amigos e tudo mais. Beijos!